Gilberto, eu comento muito com os seguidores do Congresso de TI sobre cinco pilares que eu considero que são fundamentais para um profissional de tecnologia se destacar na área. E esses pilares são networking, conhecimento técnico, soft skills, idiomas e também a parte de certificações. Eu gostaria mesmo que você comentasse aí o que você acha desses pilares, quais que você considera mais relevantes diante da sua carreira e também àqueles que você acredita que vale a pena reforçar para os seguidores do Congresso? Bom, com certeza o conhecimento técnico é um desses pilares. Ninguém vai atuar como perito de forma de sucesso, com sucesso, se ele não tiver conhecimento técnico profundo das áreas que ele quer atuar, fazer suas perícias. Então, o primeiro ponto é conhecimento técnico. O segundo ponto que eu melencaria era a questão de networking. Tem que conhecer as pessoas, conhecer os advogados, conhecer os outros profissionais. E aí na área de profissionais é interessante essa troca de experiência. A gente conversa bastante entre os outros peritos sobre ferramentas, sobre casos que enfrentaram, dificuldades que enfrentaram. Então, ou seja, tem um bom grupo de peritos no Brasil que troca informação, compartilha informação. Então, isso é uma questão importante. Hoje, é uma dúvida sua que outro perito pode esclarecer, mas você atuando na área, pode ser que esse outro perito mais à frente tenha uma dúvida que você pode ajudá-lo. Então, ou seja, essa troca de informação, como eu falei, ninguém conhece tudo, ninguém sabe tudo. E aí, essa troca de experiência é bastante importante nessa questão. Então, conhecimento técnico, networking, essa troca de informações em relação a isso. E também, eu acho que na área de TI como um todo, e a perícia não é diferente, é o estudo contínuo, a prática. Isso é uma questão bastante importante que tem um pouco a ver com a base técnica lá, mas você continuar praticando, estudando, lendo, ou seja, é uma área, como a área de TI também é, é uma área que constantemente está em mudança, em evolução, e ele também tem que ficar atento a isso.